Ao fim dar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destina de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer me salvar. Tu procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer me salvar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus, mas é só ele o único meio, de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer me salvar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer me salvar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer me salvar